Música Olá, a Biblioteca da Penitenciária Central do Estado recebe livros da área de Administração Pública. As obras vão contribuir para o estudo dos reeducandos que cursam o ensino superior pela Universidade Federal de Mato Grosso. Veja agora os outros destaques de hoje. Você confere também os detalhes da correição no polo de Primavera do Leste. E como foram as negociações durante o leilão no Fórum da Capital. Tudo isso e muito mais a partir de agora na TV.jus. Música Mato Grosso dá o exemplo e promove projeto de ressocialização por meio do estudo e formação profissional. Reducandos da Penitenciária Central do Estado, a PCE, recebem livros para o curso superior de Administração Pública realizado na unidade prisional. A reportagem é de Marcela Lírio. Exemplares de livros voltados para a área da Administração Pública que vão compor o acervo da Biblioteca do curso semipresencial pela Universidade Federal de Mato Grosso foram entregues pelo Conselho da Comunidade da Execução Penal de Cuiabá, o CONCEP. As obras vão contribuir para a formação acadêmica dos reeducandos da Penitenciária Central do Estado, PCE. O curso aqui funciona à distância pela Universidade, tem os tutores. Normal como a modalidade EAD. Hoje a gente está entregando aqui 49 exemplares que aproximam de 300 livros que é o acervo obrigatório pelo Ministério da Educação para o funcionamento de um curso de Administração Pública no Brasil. O projeto piloto Liberdade de Direito e de Fato da Penitenciária é o primeiro no Brasil a ser realizado dentro de uma unidade prisional. O objetivo é promover a ressocialização dos reeducandos por meio da educação. Dentre as 55 estabelecimentos penais que nós temos, o curso está sendo instalado aqui na maior unidade, a unidade de segurança máxima, e é um curso que é voltado, curso superior, voltado para a ressocialização, para a recessão social dos recuperandos. Além disso, tem a remissão da pena, que é um dia a cada 12 horas de estudo. Nós acreditamos, e isso já está provado, que à medida que a pessoa avança no grau de estudo, ela tem muito menos chance de voltar à delinquência. Então, nós achamos que o pilar educação é um pilar dos mais importantes para a reintegração daquele que teve conflito com a lei e teve a sua liberdade restringida. Então, hoje, nós estamos dando um passo importante, que é entregar a biblioteca mínima para que o curso possa funcionar aqui dentro. Um exemplo que está sendo feito aqui em Mato Grosso é uma parceria de vários órgãos, o UFMT, o Poder Judiciário, o Ministério Público, principalmente o Conselho da Comunidade de Cuiabá. Então, eu estou muito contente, muito feliz de estar testemunhando esse fato. É aqui nesta sala que os reeducandos estudam. As aulas são ministradas por professores da UFMT e também por meio da plataforma online. Eles vão fazer dois anos aqui dentro da penitenciária e depois eles vão fazer no Pólio Cuiabá, que é um outro espaço para que eles terminem o curso. Então, os que estão no curso hoje, eles vão paulatinamente recebendo seu alvarado soltura e passam a integrar, então, os alunos da Universidade da Administração Pública no Pólio de Cuiabá. Ao todo, 16 reeducandos que cumprem pena em regime fechado cursam a Administração Pública. A graduação teve início em dezembro do ano passado e tem duração de quatro anos. Para os presos, é uma oportunidade de mudança de vida. Acredito que é uma porta a mais para que eu possa mudar realmente de vida. Eu venho hoje de um passado não muito bom e hoje, mesmo estando preso, eu me sinto com uma total liberdade de poder usufruir de tudo o que está acontecendo com nós aqui dentro, dessa área produtiva da nossa, principalmente da faculdade, de poder estar, assim, pensando no meu futuro, né? Dar um futuro melhor para a minha família, para a minha esposa, para o meu filho. Com esses livros, vai facilitar muito, vai ajudar muito, porque aí amplia a nossa fonte de pesquisa. É muito bem-vindo, só tenho a agradecer, porque a única forma de você conseguir é através de informações e ela tem que ser através de livros. O Fórum de Cuiabá realiza o primeiro leilão de bens móveis e imóveis de 2018. Seu João Rodrigues aproveitou a oportunidade para comprar uma TV de 32 polegadas e um caminhão. Aquele caminhãozinho, o caminhãozinho em toco, né? A escanea, reformar e pôr para puxar. Usar para trabalho? É, para trabalho. Dos 77 lotes do Fórum, 22 foram arrematados, entre lances online ou presencial, aqui no Hotel Holiday Inn. O leilão foi muito bom, dentro do esperado, né? Que é o crime para a primeira praça, onde os valores são vendidos pelo valor de avaliação. Os lotes avaliados em torno de 20 milhões de reais eram constituídos por bens penhorados em processos de natureza cível e criminal. Os bens que não receberam lances vão ser ofertados em segunda praça e os preços ficam ainda mais atrativos. Então, como nós temos alguns processos que são criminais, esses processos criminais vão com 80% na segunda praça. Aí, processos cíveis, aí já podem ser vendidos com 50% do valor da avaliação. De olho em um automóvel de luxo, o Fábio Júnior deixou para dar o lance no dia 24 de abril. A intenção é arrematar um veículo com preço abaixo do mercado, um veículo que seja bom, que esteja em condições de uso e que vá servir para me atender no dia a dia. Nota de expediente. É a publicação oficial da decisão do juiz. E veja em instantes os detalhes da reunião de análises estratégicas no Tribunal de Justiça. E ainda, campanha alerta para cumprimento de lei que determina prazo para o início de tratamento de câncer pelo SUS. Os detalhes, já já! E aí Em acidentes de trânsito sem vítima, chame o serviço de atendimento imediato do Poder Judiciário. O SAI é composto por uma equipe que vai até o local e faz a conciliação entre as partes. É a Justiça de Mato Grosso buscando a paz social. Equipe da Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso finaliza hoje o trabalho de correição nas comarcas do Polo de Primavera do Leste. Quem tem os detalhes é a repórter Maritza Fonseca. Exato, Cátia. Os trabalhos foram coordenados pelas juízas Edileuza Zorgeti e Adair Julieta da Silva. Foram examinados papéis, livros e tudo relacionado ao expediente dos cartórios das comarcas do Polo de Primavera do Leste. A ação foi determinada pela Corregedoria Geral de Justiça de Mato Grosso e cumpre a meta estabelecida pelo CNJ. Maritza Fonseca para a TV.Jus. Até o momento, 32 comarcas do Estado já foram correcionadas pela Corregedoria Geral da Justiça. E magistrados, diretores e coordenadores diárias participam de reunião de análises estratégicas, a RAI. A proposta atende a Resolução 198 do Conselho Nacional de Justiça que dispõe sobre o planejamento e a gestão estratégica no âmbito do Poder Judiciário. A primeira reunião de análises estratégicas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso contou com a presença do presidente da instituição, desembargador Rui Ramos, magistrados, diretores e coordenadores diárias do Judiciário. É onde a organização vai discutir os seus rumos, se esse rumo está certo, se não, e eventualmente corrigi-lo. Olhando o centro para o atendimento da nossa missão institucional, que é atender o cidadão que bate as portas do Judiciário. Durante o encontro, foram apresentados gráficos do avanço do modelo de governança do Tribunal que abrange gestão de projetos, processos e orçamentária. Nós temos grandes projetos estratégicos ligados ao primeiro grau de judicião, ao segundo grau de judicião. Quando a gente fala do primeiro grau, a gente tem que abrir ainda em Juizado Especial, Turma e Recursão e Justiça Comum. E para cada um deles, para cada um, a gente tem um grande projeto linkado. Por exemplo, da Juizado Especial, quando a gente implementa em maior número de juiz leigo, conciliadores, o projeto de sentença a mais, a gente direciona o recurso orçamentário para poder alocar essas mãos de obras. O juiz auxiliar da presidência apresentou o andamento do processo judicial eletrônico, PJE, em Mato Grosso. O nosso objetivo é virar 2018 para 2019, recebendo todos os casos novos cíveis na plataforma PJE. A gente pode ir, além disso, eventualmente, se o Conselho Nacional de Justiça liberar o módulo criminal, as funcionalidades para atender a justiça criminal, a justiça criminal, a gente pode avançar também para as varas de competência especializada criminal. Além disso, se o CNJ também liberar uma versão estável e os tribunais forem autorizados a investirem na implantação, também está no nosso escopo a migração da versão 1.7, 1.7, 1.2, 1.19 para a versão 2.0, que é a nova versão, a nova interface da plataforma, com uma grande preocupação em melhorar a experiência do usuário, melhorar a usabilidade do sistema. Campanha Nacional alerta para cumprimento de uma lei federal, que determina um prazo de 60 dias para que o paciente diagnosticado com câncer inicie tratamento na rede pública de saúde. Em Cuiabá, houve uma mobilização em frente ao Hospital de Câncer de Mato Grosso. De acordo com o Inca, somente esse ano devem surgir em todo o país 600 mil novos casos de câncer. Aqui em Mato Grosso, até dezembro, 8.300 pessoas devem ser diagnosticadas com a doença. E os principais tipos serão de pele, de mama e de próstata. Agora, o grande entrave é que atualmente 40% dos pacientes diagnosticados que dependem do Sistema Único de Saúde não têm acesso ao tratamento adequado, que deve ser iniciado em um prazo máximo de até 60 dias, conforme estabelece uma lei federal de 2012. Para chamar a atenção e sensibilizar as autoridades para o cumprimento da lei, a Rede Feminina de Combate ao Câncer de Mato Grosso realizou uma mobilização no hall de entrada do Hospital de Câncer de Mato Grosso. Segundo a presidente do grupo, um dos motivos que explicam a atual situação é a defasagem na tabela de pagamentos do Ministério da Saúde aos hospitais conveniados. Vou te dar um exemplo. É uma biópsia de mama. Na tabela do SUS, é repassado para as unidades que fazem a biópsia de mama o valor de R$ 35,00. Broncoscopia, que é um exame para diagnóstico de câncer de pulmão, que é um exame que o paciente vai para centro cirúrgico, ele é sedado, precisa de uma equipe especializada, precisa de agulhas próprias para fazer esse exame, ele é repassado para as unidades o valor de R$ 36,00. Só o custo dessa broncoscopia é de R$ 800,00. Então, a conta não fecha. Realidade que coloca em risco a reabilitação de pacientes, já que o diagnóstico precoce e o tratamento imediato aumentam em muito as chances de cura. O diagnóstico precoce salva vidas e o diagnóstico correto também. A gente fala de alguns exemplos importantes, por exemplo, de tumores de mama, se você pega ele em pequeno tamanho, já no início você tem taxas de cura que são mais de 90%. Se você pega ele avançado, ou seja, o paciente ficou numa fila, demorou às vezes seis meses para fazer um diagnóstico, muitas vezes essa taxa cai para muito menos do que 50%. Então, é uma diferença brutal, tanto na vida individual como no sistema público de saúde, sistema nacional. Então, medidas que possam melhorar, agilizar, de qualquer forma, esse processo vai ser muito importante para todo mundo. E a TV.jus fica por aqui. A gente volta amanhã. Até lá. Até lá. E aí Legenda Adriana Zanotto